Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre o multiverso. E galera, antes do vídeo começar, eu quero agradecer aos membros do canal por apoiarem aqui financeiramente. E lembrando que se vocês quiserem me ajudar a trazer coisas novas aqui pro canal, sempre coisinhas divertidas e tals, clica aqui em seja membro e vem dar aquela forcinha pra nós. Pois é, galera, pra começo de conversa, o universo Pulsefire, ou a coleção Pulsefire, mostra que existe sim o multiverso Riot. E é essa linha de skins que conecta aí muita coisa em todos os universos. E olha, esse universo é grande, complexo, então vamos precisar aí de um pouquinho de tempo. Então, gente, pra começo de conversa, existe uma organização que cuida aí de coisas que acontecem no multiverso pra tentar lidar com problemas causados aí pelos cronofugitivos que acabam abrindo aí fendas temporais e meio que causando desastres que podem acabar com toda uma realidade por completo. Essas fendas temporais, se não tratadas ou, tipo, aniquiladas, pode fazer com que surjam pretorianos. Pretorianos nada mais são do que robôs pragas que acabam consumindo tudo que existe na realidade. Dentre esses robôs pragas que nós conhecemos, temos o Graves e o Fiddlesticks. E olha, dá trabalho, dá muito trabalho lidar com isso aí, tanto que a realidade do Panteon foi totalmente aniquilada e ele foi o único sobrevivente. Dessa forma, o Panteon entrou pra iniciativa dos Pulsefire pra correr atrás dessa galerinha aí, tipo Ezreal e Echo e Twisted Fate, que acabam deixando fendas temporais abertas e que podem sim destruir toda a realidade. E vou te contar uma coisa. O Echo está causando aberturas temporais no espaço-tempo de propósito. A ideia do Echo é fazer com que exista apenas uma realidade. Echo está tentando acabar com todo o multiverso. Já o Ezreal está atrás de conseguir tecnologias novas e tudo mais, porém, ele é inconsequente e acaba deixando diversas fendas abertas e fazendo com que pretorianos acabem brotando aqui e ali em diversos lugares do multiverso, fazendo com que os crono-executores tenham muito trabalho. Tipo a Riven, que persegue aí essa galerinha que tenta acabar com a organização, com toda a paz do multiverso. Riven sempre está buscando deixar tudo em equilíbrio e de boas. A Félios e a Lune também estão nessa. Eles estão lutando para fazer com que as realidades fiquem ali de boas e tals. Porém, aconteceu um pequeno problema e a Lune acabou presa entre o espaço-tempo. Só que com a sua grande conexão com seu irmão, a Félios, ela consegue guiá-lo para que ele possa ajudar a botar ordem no multiverso. E uma das pessoas mais empenhadas em caçar esses crono-fugitivos é Caitlyn. Ela é uma executora lendária que busca aplicar a crono-lei a todos. E meio que Caitlyn acabou sendo um dos principais alvos de um dos crono-fugitivos mais perigosos que surgiu no multiverso. Cada Jean. Jean, quando o encontra com uma fenda temporal, ele não perde tempo e vai atrás para tentar causar destruição nessas realidades. E ele quer completar sua grande obra-prima, transformando Caitlyn na sua grande musa. Só que não vai ser fácil para o Jean transformar a Caitlyn em uma obra de arte, porque afinal de contas, ela é bem esperta. E como o grande líder dos Remembradores, Trash está sempre de olho no que está acontecendo no multiverso. Porém, alguns acontecimentos recentes, meio problemáticos, fizeram com que Trash tivesse que sair de sua cidadela e lidasse ele mesmo com alguns dos problemas. Entretanto, nem tudo parece que está dando certo. Afinal de contas, Fiora, uma renomada executora que precisou trazer de volta a honra de sua família após problemas com seu pai, que acabou tendo muita dificuldade com um dos crono-fugitivos e tudo mais, e isso acabou levando a reputação da família por água abaixo. Fiora teve todo um trabalho para reconquistar essa honra, essa fidelidade da família, até que finalmente conseguiu. Porém, ela está mexendo com coisas que aparentemente não deveria. Fiora está descobrindo que nem tudo são flores ali no meio dos Remembradores, e será que Trash pode estar envolvido com alguma coisa? E isso está colocando a reputação de sua família em risco novamente. E é nisso que acabamos entrando com o Lucian também na história. Afinal de contas, Lucian foi sempre um executor muito conceituado, muito renomado e tudo mais. Entretanto, um acontecimento acabou tirando a vida de sua esposa, Senna. E com isso, Lucian ficou muito chocado e tudo mais, e acabou entrando também para os Remembradores. E se tornou muito próximo de Trash. Porém, com o tempo, Lucian foi descobrindo algumas coisas, e parece que são os Remembradores que estão envolvidos com a morte de Senna. E isso faz com que Lucian desconfie muito de Trash, tanto que ele começou a bater de frente com o Trash. Porém, Trash não é de deixar as coisas baratas, e ele mesmo pode ter que lidar com o Lucian. E para finalizar, gente, temos mais duas figuras aí que existem e estão presentes no universo Pulsifier, que são o Action e o Shen. Shen já está presente no multiverso há milênios, e ele é conhecido por diversos nomes do multiverso. Pode ser chamado tanto de Senhor da Guerra, como Invasor, e até mesmo Conquistador. O propósito de Shen é formar um grande exército crono, e com isso ele está em busca daquelas pessoas com as melhores qualidades possíveis para formar seu grupo. E ele não vai poupar esforços para recrutar essa galera. Só que, no meio dessas buscas aí, Shen acaba fazendo algumas coisas, como por exemplo, matar Shadja em uma das realidades existentes no multiverso da Riot. E é claro que o Action acabou descobrindo sobre isso, e ele está atrás de Shen para ter sua vingança. Por mais que Shadja não aprove esse tipo de comportamento. E claro que não é só essa a meta do Action, perseguir o Shen e ter sua vingança. Ele também tenta salvar de algum jeito a Shadja de qualquer linha do tempo possível. Será que Shadja pode ser salva em alguma das realidades alternativas? Olha, eu espero que sim. Gente, este é um pequeno resumo do que é o universo de skins Pulsefire. Sim, ele está expandindo tanto aqui no Wild Rift, lo de PC, e lá no Legends of Uniterra. E não, não é porque tem uma skin lá no Legends of Uniterra que não faz parte do mesmo universo. Faz parte sim, e continua ainda mais a história desse universo. E só lembrando que a skin Pulsefire do Shen, do Lucian e do Pantheon chegam amanhã aqui para o Wild Rift. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, o link para elas está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima. E vem fazer parte do Clubinho da Serafina e ajudar o canal financeiramente, clicando aqui e seja membro. Obrigada e até mais. Tchau.